Eu vou pegar aqui, Window Project, Water Effects Pack, né, aquele nosso pacote de efeitos, eu vou dar um punho aqui em Democine, e eu quero que você dê um punho, a gente viu, chuva, né, com fogadão de chuva, neve, inclusive deixou novamente só esplanar aqui uma coisa rápida aqui, ó, dar um play. Ok? Começou com chuva, né, agora aqui, ó, só fazendo a explanação com relação a neve, vamos dar aqui em Spectre, Hierarchic, né, Effects Snow, olha só quem é que temos aqui, e tá em Ação e Movimento. Ok? Tamanho mínimo, máximo, como você já sabe, mapa de textura, a transição de coloração, tá entre branco e branco, né, justamente por questão de que a neve realmente ela tem essa variação, porém, porém, vai do contexto que você vai estar produzindo, se for tipo cartoon, você pode fazer uma variação entre branco, um azul bem clarinho, ou, de repente, entre branco e cinza, se for uma coisa aí mais realista, né, um cinza claro, quase branco, né, tá bom? Então, só pra, tá aí, e o tamanho também, olha só, o tamanho também, eu acho que é uma coisa aqui, pode estar dando uma variada também, ó, tamanho máximo e mínimo, o mínimo também pequeno, aumentar aqui um pouquinho, né, que aí ele cria irregularidade, deixa eu diminuir, jogar 3 aqui, perfeito, deixa eu dar um play, você viu que ele tá criando a variação, né, entre o 0.84 e aquele tamanho que eu havia colocado, se quiser menor, é só vir aqui e jogar um número menor, ok? Bem, a gente já tinha visto um pouco, né, é, um pouco do, com relação a neve, né, na aula anterior, deixa eu colocar aqui, ó, size grow, ou seja, evolução, né, ó, o size grow, ele tem um efeito bem legal, conforme, size grow é o seguinte, grow é crescer, crescimento, aqui é 0 é 1 que você coloca, se você joga 0, então, ele se mantém entre esse tamanho mínimo e máximo, se você joga 1, aí ele entende que, conforme ele vai caindo, ele tem que ir aumentando o tamanho, então, é aquela coisa, vai do contexto, né, agora eu quero que você veja aqui em Steam Spray, dá um play, é como se fosse um geyser, né, uma simulação de geyser, né, deixa eu pegar aqui, ó, Steam Spray, olha só, tá aqui, né, Steam, eu tenho aqui dois emissores, na realidade, né, porque você pode colocar mais de um emissor junto, né, então, só pra deixar isso bem claro, que às vezes você deve estar achando que não, então, deixa eu pegar aqui a partir do, 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 só, só comentando aqui com vocês, ó, não tem nada demais, né, do que já vimos, tá, com relação a parte de neve, chuva e tudo, você tem uma variação aqui de tamanho mínimo, máximo, energia emissor, a quantidade de, de, é, como você vê aqui que tá tendo, tá jorrando, né, e numa posição de baixo pra cima, a quantidade aqui já é um pouco maior, então, eu tô colocando 100, tá ok, eu coloquei a velocidade aqui, ó, local, eu tô, é, fixando tudo no eixo y, que é esse eixo aqui pra cima, então, por isso, coloquei 4, e velocidade randômica com relação a x, y e z, eu coloquei aqui variações, justamente, o que acontece, 0.3 em z, 0.3 em x, ó, 0.3 em z, é o que dá essa aberturazinha aqui, de mínimo pra máximo, tá ok, então, só pra que você esteja ciente, tá bom, mas vamos fazer o nosso próprio, ó, e o size is grow, ó, 1.3, aqui eu tô definindo até o limite de qual que ele pode tá vindo crescendo, tá ok, o dump, que é o salto, é o pulo, e é claro que tem outras variações, né, ah, vou pegar aqui, vou mostrar pra vocês, ó, o mapa de textura é esse aqui, deixa eu dar um, não, não acho ele o ideal, sinceramente, escolheria o outro, é o Cloud Rotation, então, aqui, olha, o mapa de textura, tudo canal alfa, ele tem um monte de esmufinho, né, ah, precisava ser tudo isso? Não, podia ser um único, ele vai emitir do mesmo jeito, qual é a prova que eu posso dar disso? vamos fazer um exemplo a partir do zero, tá, fazer um, esse aqui é uma espécie de geyser, né, vocês já estão vendo, uma espécie de geyser, as configurações aqui, praticamente, você já sabe, tem entendimento, ó, parte de partículas, tá, partículas alfa blend, tá, então, vamos pegar aqui e fazer a nossa configuração, ok, ó, nu, nu sim, ó, vou pegar aqui, nada mais ou menos, game object, partícula system, ó, já tá, na prática, já tá quase pronto, entendeu, ó, claro que a gente vai ter algumas variações, né, ó, Henry, escolher um outro tipo de material, eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, vou habilitar aqui o Henry, ó, tem esse aqui, o split, mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui o editor de imagem, efeito, ó, tem que ser pequeno, né, não precisa ser grande, 128x128 pixels, 128x128 pixels, usei um enter, vou deixar aqui em alfa, né, vamos pegar algo aqui bem irregular, ó, esse aqui, por exemplo, né, esse tipo de pincel, de cor, aqui, né, ó, o que eu tinha comentado, né, a pressão aqui é o nível da pressão, ó, perfeito, vamos exportar, vinho de partículas, biblioteca, melhor, né, aqui mesmo dentro do projeto, ok, sites, materiais, né, deixa eu colocar aqui floco, ah, smooth, ou suavização, né, deixa eu ver, colocar assim, deixa eu ver aqui, fumaça, ele tem um efeitozinho de algo, sem acentuação, né, obviamente, né, sem acentuação, tem um efeitozinho meio de fumaça, ó, em alfa, perfeito, tá bom, 128 pixels, tá ótimo, ó, partícula, colocar aqui, ficar assim como jato, né, espécie de jato d'água, render, articular aqui o material, né, create, botão direito do mouse, né, material, 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 fumaça, abreviação, prefixo, né, fumaça, prontinho, tudo bem, perfeito, ó, diffuse, ó, selecionar, fumaça, ó, não tá bem configurado, tudo bem, transparência, bump especular, olha só como que tá agora, ó, tá bem mais interessante, né, normal map, se tiver normal map, bump especular, então eu vou escolher somente especular, pronto, é que você pode até fazer variação, ó, de coloração, olha só que legal, perfeito, ok, aí chegou aqui, escolheu o material, ó, merda de fumaça, provovar, emissão, taxa de transmissão, formato tacônico, né, o formato que eu considero aí, realmente interessante pra tá trabalhando, ó, aqui o aumento e diminuo, aqui é o, a velocidade over or for life, ou seja, o tempo de vida vai ser com base na velocidade, ó, color over life, ou seja, vai ter uma transição de variação de cor com base na coloração, ó, peguei um aqui já pra é pronto, size speed, tamanho, colisão, a gente já viu, né, praticamente todos, perfeito, vamos ver se ficou melhor, ah, eu vou aumentar a quantidade, né, aqui é o ângulo, olha só, ó, a quantidade aqui, olha como ficou muito mais intenso, a quantidade, mas não o alcance, né, o comprimento, né, tamanho das partículas, né, o arrende, ó, partícula size, aqui 2, opa, muito grande, né, 0.2, vale lembrar que o correto, legal é você vir aqui, open editor, né, aí olha só, aumentar uma coisa com vocês, tá vendo sinalzinho aqui demais? ó, deixa eu primeiro colocar aqui renderizável, ok, salvar, né, exemplo 01, tem que salvar na pasta do projeto, já ia me esquecendo disso, ok, olha só, quando você vem aqui, clicou aqui, ele vai fazer o que? ele vai fazer exatamente uma cópia, com base no primeiro, né, eu posso ter, no mesmo sistema de partículas, diferentes tipos de emissores, tanto que, ó, tô pegando aqui, outro canal alfa, outro material, só para que vocês vejam, ó, tô tomando aqui, dois materiais distintos, observe, isso aqui, é muito bom, muito interessante, porque você vai colocar, ó, 1, 2, 3, ó, inúmeros tipos de emissores, emissores, lembra, inúmeros tipos de emissores, no mesmo sistema de partículas, olha só, observe, tem 3 aqui, né, só que, é claro, a gente pode querer aumentar a quantidade, né, ó, max partículas, foi aqui, max partículas, você consegue colocar a quantidade, ó, aí a outra fica predominante, né, o primeiro emissor, né, que é o emissor, aí, pode ser zpy, ó, coloquei 2, 2000, e olha só, vamos ver aqui o que aconteceu, assim, a coloração e a incidência de cor, a cor inicial, deixa eu colocar aqui, um laranja pra um, só pra que vocês vejam, azulado pra outro, olha só, tá aí, funcional, né, claro que a gente vai continuar trabalhando em cima desse exemplo, na próxima aula, pra fazer a simulação do jaser, ó, 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 Obrigado.